Música Somos todos a casa do Pai Somos todos a casa do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Ele é o nome da Gris Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Ele é o nome do Pai Em 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 nome do Pai Maria José da Silva Pelas vezes Pelas vezes que nós Pelas vezes que eu fui invejoso Fui chato e discreto Pelas vezes que eu fui ganancioso Eu comi comi com os olhos Comi mais do que eu podia comer Por todos os pecados Que as crianças cometeram Ao longo da vida Os pecados que não Nos edificam Nos edificam O pecado Vai nos distanciando de Deus A distância de Deus Não é algo bom Então nesse momento Então nesse momento Cada um de nós Principalmente as crianças Que estão aqui hoje Fazendo a primeira comunhão Vai pedindo perdão No seu coração Por suas faltas Por seus pecados Por suas vezes Por suas vezes que disse não A Deus Por suas vezes que Jurou o seu santuário Em vão Não amou o seu pai A sua mãe Meteu Fez aquilo que não devia fazer Mas hoje É o momento De pedir perdão É o momento De colocar Em seu coração Nesse arrependimento De pedir perdão Vai receber de Deus A graça Então vamos Juntos Rezar Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos E irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos Andes e Santos E a vós Irmãos E irmãs Que roguês Por minha Deus Nosso Senhor Amém Cantemos o ato Penitencial Nesse amém Aongam Amém Patrico